Olá, olá, tudo bem pessoal? Eita, não estou conseguindo entrar aqui no YouTube, só um minutinho que eu vou testar de novo. Caiu, acho. Oi pessoal, tudo bem? Já vamos começar a nossa live, só estou tentando entrar aqui no YouTube também, mas ele caiu. Vamos ver. Olá. Oiê, se você é novo, peraí. Só um minutinho, gente, rapidinho que eu já começo a live. Senão eu vou fazer só no Instagram mesmo. Oi, gente, oi, gente, tudo bem? Não estou conseguindo entrar no YouTube, então eu vou fazer só aqui no Instagram, tá? Não sei o que está acontecendo, enfim, não deu certo porque eu uso um programinha que é o StreamYard e ele caiu. Não consigo utilizar. Beleza, sem problemas. Vamos fazer só aqui no Instagram, então. Muito bem-vindos aí para a nossa segunda live, né? Na nossa série de lives que eu vou estar fazendo aí durante essas semanas, né? Quem já participou ontem, ontem eu já fiz uma live. Falei que eu quero fazer lives mais pontuais, assim, meio que direto ao ponto, pegar temas específicos, assim. E fazer 30, 40 minutos aí no máximo. Não vou ficar me estendendo tanto, tá? Porque eu estou preparando aí uma surpresa bem legal aí para vocês. Eu ainda não posso dar muitos detalhes, né? Mas eu já estou preparando essa série de lives aí para vocês acompanharem um pouco mais sobre... Quem quer conhecer mais sobre a aromaterapia e os óleos essenciais, né? E o tema da live de hoje é para eu falar um pouco mais em quais momentos que você pode utilizar aí os óleos essenciais, né? Com ajuda aí da aromaterapia. E de modo bem geral, a gente pode utilizar praticamente os óleos essenciais para tudo, né? Para qualquer momento, tem um negócio aqui... Para qualquer momento, qualquer situação, vai depender aí muito da vontade aí da pessoa em querer utilizar. Querer fazer uso aí dos óleos essenciais e da aromaterapia, né? Porque assim, os óleos essenciais, eles não são só um cheirinho gostoso, né? Como a maioria das pessoas falam assim, ah, é um cheirinho bom e tal, sim, são um cheirinho maravilhoso. Mas eles são muito além, muito mais do que só um cheirinho, né? Eles têm ação terapêutica. Então, eles ajudam aí em várias condições que a gente pode utilizar. Essa é a principal diferença do óleo essencial para uma essência. Uma essência, sim, é só um cheirinho. Só um cheirinho que tem ali para aromatizar o ambiente e tal. O óleo essencial, além de ser um cheirinho bom, ele também tem ação terapêutica, porque ele é aí derivado aí das plantas naturais, né? A essência, ela é sintetizada. Então, é uma cópia, né? Sintetizada aí em laboratório, certo? E assim, a gente pode utilizar os óleos essenciais, como eu já falei, para determinadas, para inúmeras condições. E também pode ser utilizado por qualquer pessoa, tá? Desde que sejam respeitadas aí as contraindicações, porque dependendo aí, alguns óleos essenciais, tem alguns tipos de contraindicações. Então, seguindo essas contraindicações, então, ah, vamos supor que um óleo essencial lá, ele é contraindicado para quem tem hipertensão. Então, ok, eu não vou utilizar aquele óleo essencial específico. Se a pessoa tem hipertensão, eu vou pegar e vou utilizar outro tipo de óleo essencial, certo? Outro exemplo, crianças, né? A gente pode utilizar, sim, óleos essenciais em crianças, mas tem alguns que são contraindicados para determinadas faixas etárias. Por exemplo, assim, também, a gente pode utilizar desde o zero ano de vida, né? Meses. Até pode, mas assim, o mais indicado mesmo é de zero a três meses não utilizar topicamente. Aí fazer o uso apenas aromaticamente, mas também não por muito tempo aromaticamente. por exemplo, aqui num difusor de ambiente, né? Mas deixar pouquíssimo tempo, então, para não interferir muito com o olfato da criança, né? Porque ele é bem aguçado ali, principalmente nos primeiros meses de vida. E aí, a partir dos três meses, até pode utilizar aí, começar a utilizar de maneira tópica ali, né? Nos bebês e crianças. Só que tem alguns óleos essenciais que a gente não pode utilizar, que são contraindicados para determinada faixa etária. Então, por isso que eu digo, a gente pode utilizar os óleos essenciais para qualquer, praticamente para qualquer coisa e para qualquer pessoa, desde que sejam respeitadas as contraindicações dos óleos essenciais. Eu não vou utilizar um óleo essencial que é contraindicado para uma criança ou para uma criança. Então, vou utilizar outro óleo essencial, porque existem centenas de óleos essenciais que a gente pode estar utilizando, né? Então, quais são essas pessoas aí que podem ter algum tipo de contraindicação? são grávidas, né? Pessoas, mulheres que estão amamentando, né? Lactantes, idosos, a gente tem que ter aí um pouco de cuidado também. Os hipertensos, epilépticos, o que mais? Crianças, né? Como eu já falei. Então, todas essas pessoas aí que têm alguma condição aí mais especial, tem que ter um pouco mais de cuidado, né? Que você não vai utilizar os óleos essenciais nessas pessoas aí que eu falei, né? Grávidas, lactantes. Mas você tem que ter um cuidado a mais, porque tem alguns certos tipos de restrições aí de alguns óleos essenciais. Então, você tem que saber sobre isso, né? As contraindicações de cada óleo essencial. E a gente, como eu falei, né? A gente pode utilizar para praticamente tudo. Ah, que tudo é esse? O quê? Problemas físicos, problemas emocionais, problemas mentais, né? Várias coisas. Eles agem topicamente, sistematicamente e também agem no sistema límbico, né? No centro aí das nossas emoções. Então, para problemas emocionais, eles são excepcionais. Eu até falei na live de ontem, não sei quem estava aí na live de ontem, que principalmente para problemas emocionais, eles são maravilhosos, né? Porque eles ajudam aí de fato aí na causa raiz do problema. Porque às vezes, muitas vezes, os problemas físicos que a gente tem deriva lá de um problema emocional, né? Que teve um problema emocional, deixou lá guardadinho, né? Bloqueou aquilo lá e aí, um tempo depois, aquilo ali vai desencadear e vai trazer à tona aí algum problema. Muitas vezes aí já é um problema, é uma condição física mesmo, né? E assim, como eu citei ontem também, na live de ontem, a gente pode utilizar os óleos essenciais para problemas mais pontuais, né? Para questões mais pontuais? Sim, sem problema nenhum. Eu só ontem, eu citei muito, se você não assistiu, veja lá depois no que está ali no feed, ficou salva a live, é rapidinho, 30 minutinhos, eu não vou me estender nessas lives, tanto é que a gente vai fazer em média de umas duas ou três lives por semana, então vão ser questões bem pontuais. E eu falei muito disso ontem, não tem problema nenhum você querer utilizar um óleo essencial para um problema, para uma questão pontual, né? Só não faz, não deixa isso virar uma rotina, sabe? Porque aí, você vai meio que, vai virar um remédio, você vai trocar simplesmente o medicamento por um óleo essencial. Ah, mas não é muito melhor? Sim, mas aí você nunca vai resolver de fato a causa daquilo ali, só vai estar tratando sintomas, só vai estar tratando, tapando o buraco, exatamente como o medicamento faz, ele só trata o sintoma, tapa de fato o buraco, ele não vai lá na causa. E os óleos essenciais, eles são possíveis sim de ir lá na causa do problema. Então, quer utilizar apenas como algum problema pontual? Tudo bem, mas não deixe que isso vire rotina. Saiba que isso, eles vão muito mais que isso, é muito além do que só tratar um sintoma, né? Por aí, só tratar algum tipo de, tapar algum buraco que você tem, principalmente, e isso eu falo principalmente em questões emocionais, né? Um problema físico, ah, machuquei a perna, uma perna, machuquei a mão, tô com uma dor, né? Muscular e tal, é... Isso aí pode ser tratado de fato como uma questão pontual, né? Tudo bem, mas aí uma questão aí mais emocional, tudo assim, saiba que vai mais além, tá? Oi, Carmela, depois eu respondo pra você, tá? Pode ir, pode fazer, depois eu respondo aqui, certo? É... Então, saiba que os olhos essenciais, então, são muito bons, de fato, pra problemas pontuais, mas eles também são muito mais, né, do que isso. Então, não deixa isso virar apenas uma rotina, né? Você simplesmente, você trocar um remédio, né, alopático, por um óleo essencial, né? Vai a fundo, vai descobrir por que que... Ah, por exemplo, eu tenho dor de cabeça, eu utilizo lá o óleo essencial de hortelã pimenta pra essa dor de cabeça. Vou lá, utilizo, passou, mas amanhã essa dor volta, aí eu utilizo o óleo essencial de novo, aí depois volta de novo essa dor, eu utilizo esse óleo essencial de novo. Isso aí vira um ciclo vicioso, né? Que você não tá, você só tá tapando o buraco, você só tá ali tapando, tratando de fato o sintoma, que é a dor de cabeça, mas pode ter alguma coisa anterior a isso, de fato, né? Por que que você tá tendo de fato aquela dor de cabeça? Então, sempre tem uma causa, ninguém tem dor, ninguém tem dor nenhuma de graça, sempre tem alguma coisa por trás, né? Então, quando então que a gente pode utilizar aí os óleos essenciais? Como utilizar, né? Que momento utilizar? Então, como eu já falei, são inúmeras condições, por exemplo, se você tá com uma alergia, se você tem algum tipo de problema respiratório, se você tá com alguma dor muscular, dores em geral, né? Dor de cabeça, dor muscular, enfim, pra tratar algum tipo de machucado, pra fortalecer aí o sistema imunológico, pra viroses em geral, problemas hormonais também, estresse, insônia, o que mais? síndrome do pânico, ontem eu contei um pouquinho da minha história, pra mim foi muito bom os óleos essenciais pra síndrome do pânico, pra melhorar a memória, que eu já falei, fadiga, né? Cansaço, então, tem N situações que a gente pode utilizar de fato os óleos essenciais, né? Só que tem um porém, mais importante do que saber pra que utilizar o óleo essencial ou como utilizar esse óleo essencial é saber se esse óleo essencial ele tem alguma contraindicação, tá? Então, é isso que eu falei, que eu falei ali no começo, a gente pode utilizar pra todo, qualquer tipo de pessoa, pra qualquer tipo de situação, mas tem que saber também aqueles que eu não devo utilizar naquele momento, se de fato aquele óleo essencial tem algum tipo de contraindicação, certo? E, gente, é impossível a gente saber decorar tudo, tudo, de todos os óleos essenciais, né? Todas as condições, todas as doenças, né? Saber decorar todas as contraindicações de todos os óleos essenciais, né? Só que é interessante você saber, pelo menos bem, alguns poucos e bons óleos essenciais, não precisa saber todos, né? Pega um ou dois ali e saiba mesmo aquilo, né? Pra que que pode, pra que que não pode, quando pode, quando não pode, sabe? isso aí já vai te abrir um grande leque, porque apenas um óleo essencial pode ser muito bom pra várias coisas, entende? Você não vai ter que ter um óleo essencial pra cada tipo de problema que você tiver, né? Não é assim que funciona. O mesmo óleo, por exemplo, que você utiliza pra insônia, ele pode ser usado também pra queimadura, se você tiver queimadura, pra algum problema respiratório, então ele tem várias propriedades e você sabendo aí, pegando dois ou três óleos essenciais, sabendo essas propriedades, sabendo em que momentos utilizar, sabendo o quando não utilizar, né? Quais as contraindicações, você já tem aí um leque de informações pra você aí utilizar em várias situações, em vários casos, em várias condições, tá? Não tem que ter aí essa parte de ficar decorando tudo. E a prática, né, gente? A prática vai, te traz também um grande aprendizado. Às vezes, só falar, só falar, só ler, só ler, só ler, né? Eu falar aqui pra vocês, alguém quando faz meu curso, eu só falo, 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 e você de fato não pratica aquilo. Tem que ter a prática também, a prática também é importante, né? E a gente sabe que cada óleo essencial, então, ela tem as suas particularidades, né? Então, é bom você pegar aí, que eu falei, ah, escolhe ali dois, três óleos essenciais, aprende de fato sobre eles, vê pra que que pode, pra que que não pode, quando não pode, né? Quais os casos aí mais indicados, e assim você vai aumentando o seu leque. Hoje você sabe de dois, ok? Aí você vai lá, estuda mais um, e assim vai, você não precisa saber decorado, por isso que existe um monte de livros também. você vai lá, nem eu não sei de tudo, né? Sempre eu tô lendo, sempre tô vendo artigos novos, cada pouco aparece um artigo científico novo, com um novo estudo, que é algo novo também pra mim. Tem coisas ainda que eu nem consegui ver, né? Então você tem que estar ali, se você quer saber, se aprofundar, tem que estar sempre estudando. Eu falo que assim, é contínuo, quem decide por estudar, por aprender mais sobre aromaterapia, não é fazer um curso lá e pronto, acabou. Tem que ter esse estudo aí contínuo, se quiser se aprimorar cada vez mais, né? Porque às vezes, alguma coisa, pode sair um outro, um artigo científico, pode mudar, uma coisa que às vezes, não era muito indicado, eles podem fazer um estudo, e aquilo ali vai ser indicado pra tal condição, percebe? Então tem que ter essa, interesse, pelo menos tem que ter interesse, interesse em aprender aí, um pouquinho mais, né? E... E não é só um curso, ou só ler um livro, que vai te falar, você vai aprender tudo. Também é prática, né? Aprender, na prática, você também tem grandes aprendizados, certo? E, assim, não é regra o que eu vou falar aqui, mas eu gosto de, pelo menos, quando eu começo a... Assim, quando... Pra ensinar, pelo menos, principalmente pras pessoas que ainda não têm um conhecimento ainda sobre os olhos essenciais, a pessoa pensa, mas quando que eu vou utilizar desse modo? Quando que eu vou utilizar daquela maneira? E o que eu vou falar aqui não é regra, mas eu gosto um pouco de dividir isso daí, né? É claro que depende muito do objetivo, do tratamento, da pessoa de fato que você tá indicando o olho essencial, ou se é pra você ou não, mas basicamente eu gosto de dividir assim, é um problema físico, é um problema na pele, no seu corpo mesmo, que você pode pegar, que você pode tocar. Desse modo, se for, eu prefiro, né, que acho que seria um pouco melhor você utilizar de maneira tópica, que aí você vai agir diretamente no local, você vai fazer, preparar uma sinergia, aqui tem óleo vegetal, e aí colocar os olhos essenciais, esse aqui é um rolãozinho, né, um blend, um rolãozinho, e aí você vai passar diretamente na pele, no local afetado, ah, me machuquei, tô com uma dor muscular, ou com uma dor de cabeça, vou passar aqui, assim, né, na testa, na nuca, então, se é, por isso que eu digo, eu gosto de dividir, assim, se for um problema físico, que você vai lá e pode passar, né, pra agir sistematicamente, pra agir no local, ali, né, no local, e daí também sistematicamente, utiliza de maneira tópica, né, prepara um óleo vegetal, prepara um cremezinho, ou às vezes, um sabonete, neutro, né, e aí você vai passar ali no local, fazendo a diluição correta, tudo certinho, que o resultado vai ser, às vezes, muito mais rápido, tá, já se for, o problema emocional, o mais indicado seria utilizar aromaticamente, né, um colar aromático, que eu tenho aqui, né, que você fica com ele, ou um inalador pessoal, né, aquele que a gente coloca, não vou se ver se eu vou conseguir, aqui, ele tem um algodãozinho aqui, a gente pinga os óleos essenciais, e aí você inala, isso aqui é um inalador pessoal, um aromastique, o nome disso, né, difusor de ambiente, não sei se dá pra ver aqui, tem o difusor de ambiente, isso aí é tudo de maneira aromática, né, e também é interessante, pra problemas respiratórios, você fazer o uso aromático, né, aí o que que seria interessante fazer? Uma inalação, uma inalação lá, com água quente, né, você esquenta, ferve a água, coloca numa vasilha, a água fervendo, pinga ali um ou dois, uma ou duas gotinhas do óleo essencial escolhido, e fica inalando, tampa a sua cabeça, né, com uma toalha, e fica inalando isso, como se fosse uma inalação natural mesmo, sem utilizar o aparelho de inalação mesmo, né, com óleos essenciais. se for um problema respiratório, que ele vai abrir, ele vai atuar, né, que você vai deixar a sua cabeça, assim, na tigela, vai atuar totalmente aqui, pra abrir as vias respiratórias, né, pra melhorar a sua respiração, e tal, e aí seria a maneira mais indicada, ou, fazer um, também, daí nesse caso, às vezes, um uso tópico, né, você fazer ali com óleo vegetal, e o óleo essencial, e passar no peito, né, pra dar aquela descongestionada ali também, pra ajudar a respirar melhor, enfim, eu gosto de fazer essa separação, não quer dizer que tem que ser feito sempre isso, não quer dizer que isso é uma regra, tá, é a maneira que eu achei mais fácil, até, de explicar também pras pessoas, certo, só que a maneira correta, mesmo, a melhor maneira, vai depender, de cada situação, claro, e, como eu falei, vai depender do objetivo, da sua, do seu tratamento, e vai depender, da pessoa que você tá ajudando, né, mesmo que seja pra você, a pessoa também vai ter que, vai dizer, ah, eu não gosto, eu não quero ficar usando um colar, ou eu não quero ficar usando um índice, inalador, cada pouco, deixa eu, vou melhor então colocar um colar, então, vai depender muito, tem que ver todas essas nuances, né, então, por isso que eu digo, não é uma regra, né, mas você pode começar a pensar, mais ou menos assim, pra saber, em qual momento que eu vou utilizar, cada tipo de via, pra utilizar, os óleos essenciais, né, e como eu já falei, não existe apenas, um óleo essencial, pra cada tipo de situação, né, com um único óleo essencial, você consegue tratar aí, inúmeras situações, então, é aquela coisa de, tenha, poucos e bons óleos essenciais, que são aí, bem versáteis, que você sabe, que você consegue tratar, inúmeras condições, né, tem que aprender sobre ele sim, saber pra, pro que vai utilizar, como utilizar, né, porque aí você vai saber, é, seu filho, ele tá com algum problema de respiratório, né, você vai saber qual óleo essencial, que seria mais indicado pra faixa etária dele, né, tá com resfriado, saber o que que você pode, é, quais óleos essenciais você pode utilizar com ele, pro seu filho, pra sua filha, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua tia, pra sua avó, então, você consegue aí, sabendo, pelo menos alguns poucos e bons óleos essenciais, você consegue aí, ajudar a família inteira, praticamente, e claro, se você quiser, né, atuar como aromaterapeuta, aí você consegue aí, ajudar muito mais pessoas, aí, claro, aí você tem que dedicar muito mais tempo, pra aprender aí, um maior leque de óleos essenciais, porque a gente sabe que cada pessoa é única, cada pessoa é diferente, então, a gente tem que ter, saber um pouco mais sobre os óleos essenciais, porque você não vai utilizar sempre os mesmos óleos essenciais pra todas as pessoas, certo? E tem que praticar também, como eu já falei, né, cada pessoa é única, assim como cada óleo essencial tem a sua particularidade, cada pessoa também tem a sua particularidade, por exemplo, você sabe tudo sobre a lavanda, aí a sua mãe vai lá e tá com problema, e fala assim, utiliza a lavanda, que é bom pra isso, vai te ajudar, não sei o que, é considerado seguro, você pode utilizar em qualquer faixa etária, não tem nenhum tipo de contraindicação, aí a sua mãe vai lá e utiliza a lavanda, e ela detesta o aroma da lavanda, ela vai falar assim, nossa, que coisa horrível, não quero mais usar, e aí você faz o que? Faz nada, você não vai ficar impondo pra ela, assim, tem pessoas, né, que eu já vi falando, que quando você não gosta de um óleo essencial, é aquele que você tem que utilizar, não concordo muito com isso, porque eu acho assim, o tratamento da aromaterapia, o uso da aromaterapia, tem que ser algo agradável, que se já for, já começar assim, a pessoa não gostando, não vai utilizar, quem que vai ficar utilizando um odor, um aroma que você não gostou? Eu acho muito difícil, tem que ter muita força de vontade mesmo, né, então, eu não concordo 100% com essa vira aí, que fala que, se você não gostou desse óleo essencial, é esse que você tem que utilizar, na marra, praticamente, mais ou menos assim que fala, né, por quê? Ah, porque pode ser uma memória olfativa, sim, pode ser uma memória olfativa, que desencadeia, que é alguma coisa que a pessoa liberou e tal, mas muitas vezes, a pessoa não tá na hora certa pra tratar aquilo ali, se ela vai, se ela vê, ela acha que aguenta, né, ela tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, tudo bem, vai em frente, mas se é uma pessoa que nunca ouviu falar de óleos essenciais, nunca ouviu falar de aromaterapia, ela já de cara você dá um óleo essencial que ela detesta, que ela já liga com alguma coisa que não foi legal, quando ela passou alguma memória, desencadeou alguma memória olfativa pra ela, é muito difícil ela seguir com esse tratamento, né, então eu sou muito mais adepta do, ah, então, não gostei desse aroma, não dá pra trocar? Sim, lógico que dá pra trocar, aí a gente vai ver outro tipo de óleo essencial que essa pessoa pode utilizar, pode ser que lá na frente, aí você tenta introduzir esse óleo essencial que a pessoa não gostou, pode ser que ela já vai estar com outra percepção desse aroma, né, eu tava falando da lavanda, pode ser que depois de um tempo, ela utiliza aí a lavanda e vai falar assim, ah, agora eu tô conseguindo utilizar, não sinto aquele aroma ruim, sabe, então, tem que ter assim, tem que ser mais maleável nessa parte, assim, sabe, esse negócio de impor muitas coisas, eu não acho legal, tá, se você pensa assim, tudo bem, esse é a minha visão, esse é o meu ponto de vista, né, pra mim, aromaterapia, pelo menos no início, assim, quando a pessoa tá começando, tem que ser algo prazeroso, você vai utilizar, você vai ficar inalando, utilizando algo que você, de fato, você gosta, né, porque aí, a adesão ao tratamento, a continuação ao tratamento, vai ser muito maior, né, só que, às vezes, não quer dizer que, assim, ah, a pessoa não gostou do aroma, quer dizer que desencadeou uma memória olfativa, às vezes sim, às vezes não, às vezes ela nem lembra, não sabe, não, simplesmente não gosto desse aroma, e tá tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de todos os aromas que existem, se todo mundo gostasse só do alecrim, por exemplo, o que que ia ser do hortelã-pimenta? Entende? Então, as pessoas têm gostos diferentes, e tudo bem uma pessoa não gostar de um óleo essencial, existem muitos outros óleos essenciais, que você pode indicar pra ela, então, vamos tentar esse aqui, até mesmo você, às vezes você pode comprar um óleo essencial, e não gostar, já vi, às vezes, comentários de umas pessoas falando, gente, como que você não gosta desse óleo essencial, ele é tão gostoso, cada um é cada um, cada pessoa é única, eu posso adorar um aroma, e a outra pessoa não gostar, e tá tudo bem, não tem que ficar impondo nada, né, e principalmente se ela não gostou de primeira, eu não gosto de insistir, então tá, vamos tentar outro óleo essencial, lá na frente você pode retornar com aquele óleo essencial, pra ver como que vai ser a reação da pessoa, se ela decidir, legal, gostei, agora eu tô conseguindo utilizar, ok, se não, vai pra outro óleo essencial, por isso que existem vários óleos essenciais, certo? Então, isso é muito particular, tá, é a minha visão, se você não concordar, tudo bem, essa é a minha visão, né, de não ficar impondo qual óleo essencial a pessoa tem que usar, mesmo que ela não goste, tá, eu acho isso muito invasivo, assim, né, enfim, e, mas na verdade é isso, você tem que estudar e fazer a prática, porque é isso que eu tava falando, você sabe tudo sobre o óleo essencial, ele é o perfeito pra aquele problema, mas aí você entrega pra pessoa, ela fala assim, detestei desse aroma, e aí? e aí que você tem que saber então qual óleo que você pode então trocar, né, que tenha os mesmos efeitos e que pode ajudar essa pessoa aí no problema que ela tá tendo, certo? então é estudar, é ter conhecimento, é ter conhecimento, com certeza, não pare num primeiro curso que você fez, num primeiro livro que você comprou, porque você tem que estar sempre aprendendo coisas novas, como eu já falei, e cada pouco tá saindo aí estudos novos sobre os óleos essenciais, então tem que estar, não tô falando que você tem que ler todos os artigos científicos que saem, não, eu também não consigo, é impossível, né, mas tem que estar sabendo ali, principalmente, pra que que serve, né, como utilizar, em qual caso não utilizar, e por quê, por qual outro óleo que a gente pode fazer então essa troca, certo? Porque nem todo mundo vai gostar daquele óleo que você acha que é o perfeito maravilhoso, certo gente? Então, acho que é isso, deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui, ai, 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 será que eu vou achar? Ó, no caso da, a Carmela perguntou aqui antes, minha filha é super ansiosa, mas tem sonhos vívidos com lavanda, qual seria o melhor substituto? Então, pra ela, a gente não vai forçar ela a utilizar a lavanda, porque não é agradável pra ela, ela não tem uma, um, uma noite tranquila, né, nesse caso, Carmela, o que que a gente, o que que eu indicaria? é você trocar por um óleo mais também calmante, né, laranja doce, bergamota, até mesmo capim-limão, ou cedro-é, atlas, fazer outro tipo de troca por outros óleos essenciais que sejam relaxantes e calmantes, esse exemplo aqui foi perfeito que a Carmela falou, a filha dela não se dá bem com a lavanda, a lavanda é ótima pra insônia, mas não é pra todo mundo que vai resolver o problema, então aí a gente pensa em outros tipos de óleos essenciais pra ajudar nesse caso, eu tentaria primeiro laranja doce ou bergamota, ah, não gostou também, aí tenta aí um cedro-átlas ou um vetiver que também são calmantes, certo? Tem mais alguma coisa aqui? A Suzana, comprei seu curso e estou assistindo aos poucos e gostando muito e aprendendo também, que bom! Por falar nisso, vou ter, vamos ter uma... Ó, a Carmela já falou, cedro acho que será ótimo, ela não gosta muito de cítricos, perfeito, então ela também não gosta dos cítricos, tenta aí com o cedro-átlas, que com certeza vai ajudar também. E aí é assim, tipo, sem forçar a pessoa, né, ah, eu não gosto, então eu não vou, porque é pra dormir bem, é pra dormir melhor, então você quer que ela tenha uma noite mais tranquila, não algo que fique, ah, eu não gosto disso aqui, mas eu tenho que utilizar, porque é o que dizem que faz bem, né, certo gente? Então é isso, a gente passou aqui já um pouquinho de 30 minutos, espero que vocês tenham gostado da live, amanhã, não, amanhã não, quinta-feira a gente tem outra live, às oito e meia da manhã a gente vai falar sobre ingestão, tá, um assunto bastante polêmico aí, que vou falar um pouquinho aí a minha visão sobre isso, tá, ingestão de óleos essenciais, se pode ou não pode, certo gente? Então é isso, nos vemos quinta-feira, às oito e meia da manhã, um beijo e tchau, tchau! E aí E aí E aí